Olá, meu nome é Daniel Bittencourt, eu sou jornalista, professor universitário, empreendedor social. Estou aqui para fazer uma pergunta para o governador Tarso Genro e mais uma edição do Governador Responde. Governador, como nós, enquanto sociedade, podemos aprender com todos os processos que se precipitaram a partir da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, onde as jornadas de junho expuseram uma série de demandas que estavam há muito tempo latentes na sociedade brasileira e alguns governantes, como o senhor, resolveu abrir canais de diálogo direto com os principais manifestantes. O que nós podemos, nesse momento, olhando para o que vai acontecer daqui a alguns meses, olhar para o futuro e incluir essas jornadas, essas discussões dentro dos processos decisórios dos governos, utilizando ferramentas mais contemporâneas de diálogo e de participação social. E você pode também mandar sua pergunta para o Governador Responde, acessando o site do Gabinete Digital, que é gabinetedigital.rs.gov.br barra govresponde.